Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês um pezinho de acerola que eu plantei aqui em frente de casa. Esses galinhos estão vindo todos pra baixo, eu coloquei ele pra cima, pra ficar viradinho pra cima. Desde quando estava no vasinho, ele estava amarradinho assim, pra ficar pra cima. Aí estava todo assim no vasinho, eu plantei até que ele tinha morrido, tinha perdido meu pezinho. Aí eu falei assim, ah não, ainda tem uma solução, vou plantar ele lá fora. Aí eu plantei, já tinha, já estava brotando aqui esses, ó, já tinha esses brotinhos que eu vou tirar, né, não vou deixar. Agora tá até uma semana mais ou menos, ó. Tem esse brotinho aqui, 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 tá vendo, ó, brotinhos novos. Aqui também são novos, as folhinhas novinhas, ó. Que legal, ó, aqui também, ó. No chão aqui tá melhor. Depois eu vou cavar aqui e vou colocar um pouco de casca de legumes, casca de ovos. Vou cavar e vou botar terra por cima e vou deixar aqui, pra dar bastante coisa. E esses brotinhos aqui, depois eu vou tirar. Só vou esperar ficar mais forte um pouquinho, né, e brotar mais. Aí eu tiro. Aí, o que vocês acharam? Vai ficar legal aqui? Aí depois que eu fizer a calçada aqui, é só colocar um pouquinho aqui, ó, né, pra ela assim, ó. E já faz uma sombra aqui também, né. Porque é muito quente. Aí dá uma sombra aqui também. E é isso aí. Espero que ela não demore muito pra crescer, não. Assim de longe, tadinha, tá tão feinha. Mas ela vai ficar bonita. Depois eu vou tirar essa linha aqui. E esse pau aqui, ó, que tá segurando, que ela tá com as canelinhas finas ainda, ó. Ali, ó, tá vendo? Bem fininha. Aí tá segurando, só pra ganhar um pouquinho de força. Olha aqui, tá até... Ah, tá vendo? Olha. Coitada, olha. E olha que eu molhava todo dia. É, quase morreu mesmo, mas vou deixar quieto. Tá igual esse aqui, que não tem nada, coitada, olha. É. Mas vamos deixar pra ver.